Engravidei, pari, vivi o puerpério, ou ainda estou vivendo, mas agora estou de volta. Talvez você tenha notado, se é aqui uma inscrita do canal e acompanha todos os meus vídeos, que já faz alguns meses que eu não apareço por aqui, justamente porque eu estava vivendo todo esse momento, toda essa história na minha vida, e agora eu estou retomando com toda a minha produtividade, com todos os meus conteúdos, com as minhas aulas e mais, com muitas novidades. Não sei se você acompanhou lá no meu Instagram, se não, já fica um convite aqui para você começar a me seguir por lá. Mas eu mostrei a minha gestação todos os meses, eu dançando, com aquele barrigão, dando aula, até sete horas antes de começar o trabalho de parto. Esperando a minha filha, que agora já nasceu, a Miranda que nasceu em junho, e está aqui, por aqui, trabalhando comigo. A gente está assim, eu dou um pouquinho de mamar, venho aqui gravar, faço um conteúdo, troco uma fralda, e assim é a minha vida a partir de agora. E agora eu estou aqui retomando com tudo. Aqui os conteúdos do canal, as minhas aulas presenciais, lançando novidades nas minhas aulas e programas online também. E nesse meio tempo, eu só não parei com as minhas mentorias para profissionais, as minhas mentoradas boss. Se você também quer saber sobre esse programa, se você é professora, se você é da área da dança, do movimento da educação física, e gostaria de ser mentorada por mim, para que eu possa te ajudar, mulher, a conquistar mais alunas, mais clientes, faturamentos, sala cheia, saiba que eu também tenho programas voltados a isso, com esse propósito para profissionais. Isso eu não parei, continuei atendendo em casa, enquanto Miranda mamava, eu estava ali fazendo reuniões no computador, tudo um pouco junto, mas essa vida de empresária, essa vida de artista, essa vida de mãe, é assim mesmo. Você vai ver que eu estou até com a minha cabeça meio assim bagunçada, mas porque acho que a gente fica assim, né? Tentando dar conta de tudo e às vezes se embanhando um pouquinho nas ideias. Mas voltando aqui, eu quero te contar, nesse primeiro grande bloco desse vídeo, algumas novidades. E tem algumas novidades que você nem sonha que vão acontecer, muito em breve. Pega o spoiler. Em primeiro lugar, novos conteúdos. Sim, você a partir de agora, que já maratonou esse canal, que já viu de frente para trás, de trás para frente, esses vídeos aqui que te ensinam a destravar o seu rebolado perfeito e conquistar sensualidade. Na dança, mas também na sua vida, mulher. Agora você vai ter conteúdos novos para poder curtir, para poder comentar, para poder inclusive deixar nos comentários, né? O que você quer assistir mais ou qual é a sua maior dificuldade quando o assunto é destravar o quadril. E você pode esperar por novos conteúdos nas segundas-feiras. Então, toda segunda-feira, vai ter um vídeo novo aqui no canal, para você curtir demais. Deixa eu contar mais uma novidade, então. E essa novidade, eu já quero que você, ó, fique com a orelha em pé, para não perder de jeito nenhum. Porque eu acredito que essa é uma oportunidade única. Eu não garanto que em 2023 vai ter algo parecido como isso que eu vou te contar agora. Vai ter só uma vez, então você já fica em alerta. Vai chegar aí, você vai saber sobre isso em outubro, mais um desafio do rebolado perfeito. Sim, mais uma oportunidade para você, mulher que se sente dura, travada, que não se sente sensual, que quer aprender a dançar de forma sensual, que quer mexer o quadril, você vai ter uma oportunidade de aprender comigo, de uma forma gratuita, numa oportunidade específica, com data marcada, num evento que vai ser um grande divisor de águas. Se você realmente quer aí conquistar um bumbum com CPF, um bumbum com vida própria, você quer isso? Já me conta nos comentários, porque em outubro você vai saber o dia, a data, como tudo isso vai funcionar. O novo desafio do rebolado perfeito. Tenho mais uma novidade para te contar. Essa, na verdade, é uma novidade que vai interessar você que é mãe, que é gestante, ou que quer estar gestante muito em breve. Durante a minha gestação, eu elaborei um curso chamado Rebola Mamãe. Esse curso tem o objetivo de fazer a gestante se movimentar de uma forma prazerosa e eficiente. Eficiente no sentido de aumentar a sua autoestima e também te ajudar a minimizar dores, desconfortos da gestação e ainda poder te possibilitar o melhor parto possível. Sim, você já viu que muitas mulheres, até mesmo no hospital, começam a rebolar, a fazer dancinhas, para fazer o bebê encaixar, para fazer o bebê descer, para fazer o bebê vir. Então, isso tudo tem um fundamento. Porque essa movimentação e consciência dos quadris realmente ajuda na hora do parto. Então, para você se divertir, aumentar a sua autoestima, sim, trabalhar a sua sensualidade, mulher, não é porque você está grávida que você esquece do seu lado sensual, do seu lado mulher. Não, você vai dançar com aquele barrigão e vai se sentir poderosa, maravilhosa e ainda vai colher benefícios até mesmo para a hora do parto. Foi por isso que eu criei o Rebola Mamãe. Se você tem interesse nesse curso, se você é gestante, eu vou deixar o link para você fazer a sua inscrição, para você conhecer esse programa de aulas na descrição desse vídeo. Então, essa é mais uma novidade que talvez você não tenha visto durante esses meses aí e que foi lançada logo depois que eu ganhei a Miranda. Eu disse, ok, consegui testar diversos movimentos, diversas técnicas e que me ajudaram muito durante toda a gestação, para que eu pudesse continuar em movimento, trabalhando, fazendo todas as minhas coisas, para que eu não tivesse dor e ainda para que eu tivesse um parto que eu sempre sonhei. Um parto simples, rápido, natural, sem anestesia e com muita emoção. Inclusive, tem um relato do meu parto no Instagram, se você quiser dar uma conferidinha, vai lá, leia, tire suas próprias conclusões e veja, sim, o Rebolado ajuda demais para você ter esse momento que você tanto sonha com facilidade, com segurança, com poder e que te deixe memórias incríveis, não traumas, memórias incríveis. Vai dar até vontade de ter mais filho. Então, link na descrição para você conhecer mais esse produto Sensual Hipdense. Agora, lembra que eu disse que tem uma novidade que você não espera e que eu vou deixar um alerta, um spoiler? Ela vem agora. Se você chegar agora no meu Instagram, você vai notar que a gente está trazendo toda uma nova identidade visual para a marca do Sensual Hipdense. Por quê? Novos significados vão ser atribuídos à marca a partir de agora. A marca, a aula Sensual Hipdense já existe há sete anos. Eu tive que parar e fazer as contas aqui e dizer, meu Deus, sete anos, como passa rápido? Então, as coisas precisam evoluir e agora chegou o momento certo disso acontecer e mais. Uma das maiores novidades da marca e provavelmente também da minha trajetória enquanto professora, olha que forte isso, vai ser lançada em 2024. E é aí que você já pode pegar algumas pistas. Eu ando jogando algumas dicas, alguns spoilers lá no meu Instagram também, viu? Como você tem que me seguir por lá também. Você viu algumas dessas pistas? Está juntando o quebra-cabeça? Você já consegue supor o que vem em 2024? Pode falar aí nos comentários, porque eu também estou ansiosa e curiosa para saber como vocês estão percebendo todo esse processo. E vai ser um processo bem aos poucos. Cada mês eu vou soltar um grande spoiler. Agora, em setembro, eu já larguei um. Leia a legenda. Talvez faça sentido, talvez você descubra. Claro que alguns detalhes eu estou escondendo. Mas já me conta aí, já pode colocar. Se você acha que está sacando o que vem por aí, revela aí nos comentários. Será que eu vou responder? Aguarde para ver. Antes de acabar esse vídeo, eu quero que você me responda mais uma coisa. Você é iniciante na dança? Você está começando agora a acordar para a necessidade de trabalhar a sua sensualidade? Se sim, você aguarde o próximo vídeo aqui do canal. Na próxima segunda-feira, ele vai ser lançado. E eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Se você quer destravar o seu remoto perfeito e conquistar essa sensualidade poderosa, magnética, na dança, mas também na sua vida. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal para você não perder o vídeo de semana que vem. Então é isso. Nesse vídeo, eu quis marcar um novo começo. Agora, com a minha vida de professora, de empresária e de mãe, as coisas vão estar diferentes. A gente amadurece, a gente cresce, a gente se desenvolve. E todo o nosso trabalho precisa acompanhar junto. E você aí também que assiste e consome os meus conteúdos, precisa ficar por dentro de tudo. Tava com saudades? Eu tava. E eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal Sensor Repetence. Um beijo!